Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias, nesta terça-feira, hoje dia 22 de novembro de 2022, a partir de agora você participa, você interage aqui junto conosco através do nosso WhatsApp que é o 997824426, fique à vontade, esse é o nosso contato, você envia vídeos, mensagens aqui, indicações, sugestões e reportagens. Vai compartilhando aqui o nosso programa edição de hoje, se inscreva no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho, então vamos que vamos, vamos em frente que atrás está cheio de gente, meu povo. Olha na sexta-feira, no início, final de semana aí, nós tivemos a aclamação, foi eleito aí por aclamação, a nova presidência da Associação da Indústria e do Comércio de Santa Bárbara do Oeste, a SISB, e por aclamação nós tivemos o novo presidente eleito, o Ricardo Fernandes Betim, agora ele vai assumir a partir de janeiro, bienio 2023, 2024. Foi a única chapa inscrita aí no processo eleitoral e, além de Betim, na presidência, a nova diretoria executiva conta com os seguintes membros, vice-presidente Antônio Roberto Bonamim, primeiro secretário Júlio Aparecido Andrade de Jesus, segundo secretário Talita, né, da Silva Sanches e também o primeiro tesoureiro que seria aí a Carolina Bonim Pinto e o segundo tesoureiro Antônio Aldo Padoves, né, parabéns aí ao Ricardo que ele faça um bom mandato aqui para Santa Bárbara, ele que trabalha aí no segmento de calçados aqui em Santa Bárbara do Oeste. Moradores da Vila Aparecida estão reclamando ali daquele espaço que tem, tinha lá um supermercado que existia ali na rua Monsenhor Henrique Nicopé e atrás o estacionamento deste antigo supermercado. As pessoas estão reclamando, os moradores ali, em virtude de pessoas desconhecidas que acabam se alojando ali, é muita sujeira, brigas o tempo todo e até, às vezes, ameaças, né. Então, a gente pede para que a Secretaria de Segurança Pública de Santa Bárbara do Oeste, a Polícia Militar e a Guarda Civil possa fazer uma ronda mais ostensiva neste local que era de serventia aí do estacionamento deste supermercado que operava ali na rua 13 de maio aqui na Vila Aparecida, né. Segurança Pública tem de ser dado como prioridade também. E olha, atenção, atenção, criançada, atenção, papais, atenção, mamães, uma notícia boa para você. Você que está entrando no clima do Natal, a Nardine anunciou ontem que vai voltar com a amostra do seu presépio, o presépio de Natal lá em Americana. Será inaugurada amanhã, tá, às 7 horas da noite. O anúncio do retorno foi comunicado pela empresa. O presépio da Nardine é tradicional na cidade e atrai centenas de pessoas para a visitação. Ao todo, 40 funcionários estão trabalhando na montagem e na decoração há 30 dias. E é isso mesmo, né. As pessoas vão poder apreciar as renas, cascata, santa ceia, os reis magos, entre outros detalhes. É legal. E a criançada gosta, né. Aonde fica, Nilson Araújo? Ali na Avenida Monsenhor Bruno Nardine, Americana. A decoração é apreciada por muitos visitantes que vêm de Nova Odessa, Santa Bárbara, outras cidades aí da nossa região. E estão amanhã, 7 horas da noite, principalmente a noite que é a visita aí, em virtude das luzes, o jogo de luzes que é apresentado na decoração natalina no presépio de Natal da empresa Nardine, né. Tá aí, bacana, né. Legal, bom demais. Minha gente, pode indicar sua reportagem aqui por SB Notícias. Fique à vontade, o nosso WhatsApp é o 997-8244-26. Por hoje é só. Boa terça-feira pra você. Até amanhã. Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, meu povo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho